Cheguei na minha terra, estou entendendo ainda os acessos, mas o plano é dar continuidade no meu sonho pré-programa, agora com o programa algumas coisas estão diferentes, mas a ideia é seguir expressando minha arte, que é o meu sonho, compartilhar minha música, compartilhar alegria, compartilhar experiências com as pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam da minha pessoa. E vai vir pagodão aí? Também, mas além disso, outras coisas, mas tudo que está na esfera da música baiana, da música nordestina, todas essas eventos vão estar dentro do escopo do meu trabalho, isso aí não tem dúvida, até porque isso é quem eu sou, entendeu? Então não consigo fugir disso, não consigo fazer algo diferente. Mas nesse carnaval, rolaram convites aí que eu estou sabendo, eu quero alguma coisa concreta, me conte uma coisa aí certa que vai acontecer. Eu quero também ir lá no Rio, quero conhecer outros carnavais, outras escrituras, é algo que eu tenho muita curiosidade.